Música Deputada Mônica Francisco realiza a noite de grande celebração durante solenidade na Alerje. O evento, que teve a apresentação do Grupo Aure, entregou prêmios e homenagens como forma de reconhecimento à atuação aos valores e à luta de mulheres e personalidades negras. Segundo a própria parlamentar, uma noite especial em homenagem às pessoas que atuam e que atuaram para tornar nossa sociedade mais inclusiva e que tem papel importante na história, na cultura, na arte e na defesa dos direitos humanos. Essas pessoas, a maioria delas são pessoas que têm uma importância fundamental para diversos setores da sociedade fluminense e do Brasil. São pessoas que representam a negritude na saúde, nas artes, nas religiões de matriz africana. São pessoas da resistência, resistência na política, resistência no mundo do direito. Enfim, mas a maioria delas são pessoas invisíveis para grande parte desse Estado e do Brasil. Então, quando a gente faz esse tipo de homenagem, a gente quer dar visibilidade a essas pessoas. Não só aquilo que elas fazem, a sua obra, o seu legado, mas a essas pessoas, pessoas que fazem tanta diferença, pessoas que fazem, vão continuar fazendo, que abriram caminhos para a gente, fizeram e fazem com que muitas pessoas possam ter acesso à educação, acesso à dignidade, acesso à cultura. Então, fazer essa homenagem, quase um Oscar, com diversas categorias aqui de premiações, de honrarias da casa, é uma noite memorável, é uma noite histórica. Luiz Ângelo da Silva, o Ogam Bangbala, recebeu o título de cidadão benemérito do Estado do Rio. Bangbala é o Ogam mais velho do Brasil, hoje com 103 anos. Falou sobre a importância de saber repassar o conhecimento adquirido em vida para as gerações mais novas. Tem pessoas que da nossa religião, que sabem das coisas, que é das coisas, mas escolhem, morrem, levam consigo. Nós aprendemos para passar para frente. E isso me deixa rico, deixa bonito, deixa grande. Gerson Rodrigues Cortez, o King Combo, também foi homenageado. Um dos percursores do soul, do funk e da black music no Brasil, recebeu a medalha Tiradentes pós-mortem. A comenda foi entregue para o seu filho, que relembrou a carreira do pai, que agitava os bailes do Rio de Janeiro nas décadas de 60 e 70. Ele é um dos representantes básicos desse movimento, do movimento Black Rio, dos bailes funk, que também o bailes soul veio antes do funk, que depois derivou o funk, o break, e que hoje ele é uma peça fundamental na black music hoje brasileira. A deputada federal, Áurea Carolina, recebeu o prêmio Marielle Franco. A parlamentar fez questão de ressaltar o mandato da colega Mônica Francisco e falou sobre o legado deixado por Marielle. Além das homenagens, eu sinto que o mais importante é de onde elas partem. O mandato da Mônica Francisco, que é uma referência no Brasil de luta popular, de luta que inclui diversas pessoas, mulheres, negritude, pessoas que vivem nas periferias, pessoas LGBT, mães. Então, ela traz no seu corpo, na sua trajetória, essa força. Então, as pessoas que são homenageadas aqui, de certa forma, são parte também do que representa a figura de Mônica Francisco. E eu, em particular, vou receber o prêmio Marielle Franco, que para mim significa muito também. Nós que fomos companheiras de luta, de partido, foi assim que nós nos conhecemos, que nós nos encontramos. E por tudo que Marielle construiu no nosso país, como referência internacional de defesa dos direitos humanos, para mim é uma honra. Janice Ferreira da Silva, a Preta Ferreira, foi outra personalidade agraciada com o prêmio Dandara. Janice se autodefiniu como uma artivista, uma pessoa que, através de sua arte, pratica o ativismo por uma sociedade mais igualitária. O fato de estar aqui hoje simboliza a liberdade, né? Eu vou receber o prêmio Dandara. Eu fui, em 2019, uma presa política, a primeira presa política do governo Bolsonaro, justamente por ser uma liderança de movimentos de moradia. Eu sou liderança do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, em São Paulo. Eu sofri uma perseguição política com a minha família, o meu movimento social. E eu acho que esse reconhecimento simboliza outras mulheres pretas no Brasil, né? Lideranças. Eu sou uma artivista porque eu faço arte e ativismo. Eu falo sobre necropolítica na minha arte e esse livro é um diário que eu escrevi enquanto eu estive presa, relatando não somente a minha prisão, mas a prisão também de outras mulheres que eu encontrei pelo caminho. E esse livro e a minha arte, ela mostra como a necropolítica ainda persegue a população preta, como ainda mata o nosso povo e como ainda nos mantém escravos. Eu acho que a arte, ela tem o poder de libertar, entrar em todos os lugares e dialogar com todas as pessoas. Por isso que eu faço o artivismo. Eu faço arte com ativismo, porque tenho o poder de dialogar com todas as pessoas. E receber esse prêmio do Andara hoje é simbolizar a liberdade, a minha e a das outras. A solenidade também entregou o prêmio Ruth de Souza, atriz brasileira considerada uma das grandes damas da dramaturgia brasileira. Luana Xavier, neta de Clementino Queller e Chica Xavier, recebeu a homenagem prestada aos avós. Luana falou um pouco da carreira dos avós e do sentimento de poder representá-los em uma noite tão marcante por reconhecer o trabalho e o empenho de tanta gente que luta por um mundo mais justo. Os autores Milton Gonçalves, também em memória, Zezé Mota, Antônio e Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Thaís de Araújo e Haroldo Costa também foram premiados durante a solenidade, que, ao todo, entregou, entre prêmios e congratulações, 46 homenagens. Então, vamos lá. Eu sou neta de Chica Xavier e Clementino Queller. Eu digo que são dois dos maiores atores desse país. E por serem um casal na vida real e terem feito muitos papéis também, como casal, em novelas, filmes e também no teatro, eles trouxeram essa potência do que é pessoas pretas quando se juntam, né? A diferença que isso faz na vida das pessoas. Tem uma coisa muito interessante sobre a carreira da minha avó. Minha avó fez a passagem em agosto de 2020. Mas uma coisa bem interessante é que muita gente me manda mensagem dizendo assim, nossa, sua avó se parece muito com a minha avó, com a minha mãe, com uma tia. Ela sempre fez papéis muito maternais que traziam essa questão materna e que, por isso, marca muito a vida das pessoas. E o meu avô, Clementino Queller, ele diz que ele só se tornou ator por causa dela, que ele foi um pouco na aba dela. Hoje ele está com 94 anos. Não pôde estar aqui na cerimônia, porque para um senhor de 94 anos, os joelhos para a vida de CP de Chiba até o centro da cidade é complicado. Mas ele disse que eu poderia representá-los muito bem. Fiquei feliz, inclusive, de ouvir isso. E estou aqui hoje, estou dando continuidade, eu espero, ao legado desses dois. Eu sou atriz também, apresentadora, assistente social formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E uma das coisas que mais me deixa feliz de eles estarem recebendo esse prêmio, aliás, tem duas coisas muito importantes. Zoom, por esse prêmio, levaram o nome de Ruth de Souza, que é uma figura importantíssima para a cultura do nosso país, para a arte do nosso país, e que participou ativamente da vida dos meus avós. Eles eram muito amigos. Ruth, inclusive, dizia, chamava meu avô de nosso marido. Falava isso para minha avó porque ela fez esposa do meu avô muitas vezes em novelas. E a segunda coisa que me deixa muito feliz é porque a deputada Mônica Francisco traz a bandeira fortemente da luta contra a intolerância religiosa. E eu, como uma mulher de religião de matriz africana, uma mulher de umbanda, acho isso fundamental, principalmente vindo de uma mulher que é evangélica, pastora. Isso se torna mais simbólico ainda. Então, esse dia é importantíssimo. Estou feliz de estar ao lado de outras grandes figuras. Eu sou apenas uma sementinha do legado de tanta gente preta nesse país. E que bom que isso está acontecendo dentro dessa instituição. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto